Olá pessoal, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que todos tenham um domingo glorioso, um domingo extraordinário, que a bênção do Senhor, a graça, o favor, a unção, a luz do Senhor resplandeça sobre a vida de todos vocês, tá bom? Tenho certeza que muitos que estiveram conosco ontem, estão felizes, abençoados, os casais felizes, abençoados, renovados, e é só o começo de coisas gloriosas que Deus tem para nós, viu? É só o começo. Quando eu leio Jeremias 27, 5, eu fico encantado, isso me enche de força, de esperança, de fé, que diz assim, ó, com a minha grande força e o meu braço poderoso, fiz a terra, todas as pessoas e todos os animais. Isso tudo é meu. Isso tudo é meu. E posso entregá-lo a quem eu quiser. Ah, isso é forte demais. Isso é forte demais. Poderoso demais. Mas, olha, eu fiz a terra, a terra inteira é minha. Todas as pessoas e animais são meus. Tudo que existe é meu. Eu posso entregá-lo a quem eu quiser. Isso não te enche de esperança? Isso não te enche de forças? Sabendo que Deus pode mudar completamente a história de uma pessoa, curar completamente o destino de uma pessoa, transformar a vida dela. Um dia uma pessoa não tem nada, de repente ela tem tudo. Um dia a sua vida está sem forma, invazia, depois o Senhor preenche com tudo. Isso é esperançoso demais. Mas, creia, creia, creia porque é o que tem acontecido com milhares de pessoas que têm acreditado no poder de palavras como esta. De um Deus que faz, que Ele fala e faz, Ele promete e cumpre. Ele traz à existência o que não existe. Ele faz do pequeno o grande, do necessitado, Ele dá um lugar de honra. Acredite nisso. Deixa isso entrar. No teu espírito, no teu coração. Porque é o que Deus quer e vai fazer na sua vida. Amém? Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, como nos enche de esperança, como arde em nossos corações. Senhor, tudo é Seu, a terra é Sua, as pessoas, os animais, tudo pertence ao Senhor. E o Senhor diz, eu posso entregá-la a quem eu quiser. O Senhor pode promover a quem o Senhor quiser. Tanto é que a tua palavra diz que o Senhor levanta e o Senhor abaixa, humilha e exalta, enriquece, empobrece. Faz descer a sepultura e tornar de lá, o Senhor cura. O Senhor faz todas as coisas. Então, tudo o que precisamos está no Senhor. Tudo vem do Senhor. Que isso entre no espírito de cada um. Que isso encha de esperança, de fé, de convicção a cada um. Eu oro por todos. Abençoe a cada um. Renove as forças e a fé de cada pessoa que ora comigo nesse momento. Que ela seja inundada pelo poder da tua palavra. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Que eu creio, recebo e tomo posse. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até a próxima.